Fala galera do Apaixonado por Churrasque, eu sou o Rogério de Castro e hoje eu vou fazer aqui no canal assado de tira angus com queijo parmesão. Bora churrasquear? Bora então fazer assado de tira, esse corte que a gente já fez aqui várias vezes no canal e hoje eu vou fazer de um jeito que eu testei um tempo atrás aqui e eu gostei aqui em casa. Então eu vou fazer ele com queijo parmesão e fica delicioso. E aí assim, sem muito trabalho, até para não dificultar muito a receita, a gente vai abrir aqui, eu vou pôr só sal de parrila, aqui ó, salzinho de parrila, da EJS que eu tenho usado aqui bastante, então eu vou colocar o salzinho de parrila e aí agora tacar no braseiro torando ali bem quente, assado de tira esse corte da costela, cortado na transversal, né? Então por ser de gado angus, tem uma maciez muito boa, né? Uma costela, apesar de costela ter uma maciez muito boa, não preciso esperar horas de cocção dela na brasa. Eu vou direto para a grelha, selo e já tiro e a gente já finaliza, tá? Então bora para a grelha. Então ó, sal de tira já deu uma tostada dos dois lados e eu ralei aqui um parmesão, que vocês viram ralando, ó, para ela dar uma, fazer uma crostinha ali, dar uma derretida e a gente tira para servir. A carne já está praticamente pronta, eu só vou pôr isso aqui em cima para derreter a carne, tá? Então bora ali para a churrasqueira para vocês verem como é que eu vou colocar em cima. Bom, agora sim, já derreteu o queijo em cima, coloquei uma forminha em cima, tá delicioso, lindo. E você que chegou agora e não conhece o canal, aproveita para se inscrever no canal, clica no sininho para receber notificação, curte esse vídeo também aí e compartilhe essa dica com os seus brothers aí, ou faz aí, depois comenta aqui no canal o que você achou. Vou tirar eles aqui, se liga aí como é que ficou. Olha isso. Costela assado de tira com queijo. Olha só que belezura. Assado de tira, né, com esse ossinho aqui, desse lado, né, e a carne aqui. Então eu costumo fazer assim, ó, o corte, ó. Eu passo, passo a faca aqui no osso, entre o osso e a carne, aí separo. Separo o osso da carne. Aí, tem gente que gosta de comer o osso por causa dessa casquinha, então aí eu corto o osso aqui, ó, e separo bonitinho o osso. Para quem gosta de osso, assim como eu, por exemplo, ó. Ficam os ossinhos aqui. E a carne eu viro assim de comprido, ó. Aqui, ó. E vou fatiando aqui, ó. Com o queijo, em cima parmesão, que vai dar ainda mais sabor na costela. Isso aqui é maravilhoso. Costela, nossa, assado de tira, com queijo parmesão, nossa. Costela, assado de tira de angus, com queijo parmesão, ficou um estouro, galera. Espero de verdade que tenham gostado. Até a próxima aí. Bora churrasquear? Tchau. 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 Tchau.